Olá, logísticos! Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal, onde hoje nós vamos falar sobre um dos processos mais importantes para a logística, que é o faturamento de pedidos. Para você que não conhece, você está na plataforma digital de aprendizado do SAC Logística, e nós estamos presentes em nosso site, no Instagram, Facebook, YouTube e LinkedIn com conteúdos diários sobre logística e supply chain, para que você possa aperfeiçoar seus resultados, aumentar seu conhecimento e fazer a diferença, ok? O link de todas as nossas redes sociais do nosso site está aqui na descrição do vídeo, então peço que você nos acompanhe, beleza? Qual é o conteúdo da aula de hoje que nós vamos tratar sobre o faturamento de pedidos? Primeiramente, nós vamos abordar o conceito de faturamento, entender como esse conceito se relaciona com a logística, ou mais especificamente com o processo do ciclo do pedido, como que funciona o processo de faturamento de pedidos e como que a gente pode melhorar esse processo para obter os melhores resultados, beleza? Lembrando que todo o conteúdo que for apresentado aqui nessa aula, ele está no nosso artigo e o link está na descrição aqui deste vídeo, ok? Então vamos lá, o que é o faturamento? Vamos começar a entender o que é o conceito. E nessa parte aqui da aula, a gente tem que deixar claro que nós vamos tratar o conceito de duas formas. O primeiro, vamos tratar o faturamento como um valor e depois como um processo. Como valor? O faturamento como conceito é a soma de todos os valores obtidos com a venda de produtos e ou serviços na empresa em um determinado período, ou seja, aqui nós estamos falando de um valor, ou seja, quando alguém falar a empresa X faturou, por exemplo, 100 mil reais no mês de janeiro, aí nós estamos tratando o faturamento como um valor, como esse valor geralmente monetário dentro de um período de tempo, que geralmente a gente mede ou por mês, ou por trimestre, semestre, ano, isso aí vai de acordo com a análise que está sendo feita. Mas temos também o faturamento como um processo. Dentro da logística é conhecido também como billing, da palavra na língua inglesa, é a área responsável por gerar as cobranças aos clientes após o fechamento de um negócio, ou seja, de uma venda, emitir os documentos fiscais e o despacho dos transportes quando necessário. Então, aqui nós não estamos falando do faturamento como um valor, e sim como um processo, onde vai ter a cobrança por parte da empresa aos seus clientes, a emissão de documentos fiscais e o despacho dos transportes, que é quando a gente vai fazer a distribuição dos produtos até os clientes. Então, o faturamento tem essa diferença. É o faturamento como valor, como um conceito, e o faturamento como um processo. É muito importante a gente entender essa diferença devido à sua aplicação no conceito da logística. Ok? E dentro do conceito do faturamento, a gente tem duas classificações para ele. A primeira delas é o faturamento bruto, que é basicamente o quê? É todo o dinheiro arrecadado pela instituição através de suas vendas ou prestação de serviço, antes de considerar o gasto que a mesma possui para se manter. Ok? E temos também o faturamento líquido, que é todo o montante que sobra para a empresa depois de descontado, os impostos e a dedução de vendas, que são vendas canceladas ou mercadorias devolvidas. Então, vamos lá entender qual que é a diferença do faturamento bruto para o faturamento líquido. Vamos imaginar que uma empresa faturou R$10.000,00 dentro do mês de junho. Ok? Então, o faturamento bruto é basicamente este valor aqui de faturamento, que vai representar a parcela, a quantidade de produtos que ela vendeu e a quantidade de dinheiro que ela arrecadou com as vendas desses produtos. Isso é o faturamento bruto. O líquido tem uma pequena diferença, que é esses R$10.000,00 aqui para o mês de junho, descontando, vou colocar aqui, descontando os impostos. Ou seja, dentro desse valor de faturamento, um percentual dele vai para o governo na forma de imposto. Toda empresa cadastrada no nosso país tem que pagar um imposto ao governo relativo ao seu faturamento. Cada empresa vai pagar uma parcela, um percentual de imposto diferente, devido à sua classificação, ao seu número de faturamento, às atividades que elas exercem. Cada empresa é classificada de uma maneira diferente. Mas todas as empresas, independente do tamanho delas, elas têm que pagar uma parcela, um percentual de imposto ao governo, como referência ao seu faturamento. Então é isso. O bruto é sem o desconto e o líquido é com esse desconto. Vale lembrar que aqui no líquido também temos a dedução de vendas. Que são o quê? Aquelas vendas que acabaram por ser canceladas, ou às vezes o cliente desistiu, ou então a mercadoria não atendeu as suas necessidades, tinha algum tipo de defeito e ele devolveu. Então a gente tem que tirar esse valor aqui também do faturamento. Beleza? Então tem essas duas classificações. E ainda temos que saber que o faturamento tem uma diferença em relação aos dois conceitos, que é o do lucro e da receita. Por vezes esses conceitos, apesar de serem parecidos, eles podem ser confundidos. E a gente não pode tratá-los como conceitos iguais, porque eles têm diferença. Por exemplo, o faturamento é diferente do lucro. Mesmo o faturamento líquido. Por quê? O faturamento líquido, ele não considera gastos e despesas nem investimentos. Ou seja, uma empresa, dentro da sua operação, ela tem gastos, despesas e investimentos para que o processo aconteça. Então o lucro é o faturamento líquido menos todo esse valor aqui, de gastos, despesas e investimentos. O que sobra é o lucro, pois a empresa já não vai ter que desprender nenhum daquele recurso financeiro para mais nada. Ela vai pagar a mão de obra, vai pagar as contas dela, vai pagar os seus fornecedores, vai pagar os materiais, os insumos, tudo o que é necessário para a sua operação. O que sobrar é lucro. Ok? Então tem essa diferença entre faturamento e lucro. E tem também uma diferença entre faturamento e receita. Essa aqui é onde existe a maior confusão. Qual que é a diferença? Vamos supor que nós vendemos um produto a mil reais. Mil reais. Quando a gente está falando de faturamento, a gente considera estes mil reais. Quando a gente está falando de receita, a gente tem que fazer uma avaliação. Esse valor de mil reais foi pago a vista ou parcelado. Por que a gente tem que considerar essa condição aqui de venda? Porque se for a vista, aí nós podemos considerar que a receita foi mil reais. Se foi parcelado, a gente tem que considerar somente o valor da parcela. Então vamos imaginar que dentro desses mil reais, foi feita uma venda em cinco parcelas. O faturamento, no caso, é igual a mil. A receita é igual a para duzentos. Então, tem essa diferença aí, de acordo com a condição de venda que foi feita aos clientes. Faturamento considera tudo. A receita considera somente a parcela que foi realmente paga pelo cliente. Ok? Então, também tem essas diferenças que nós temos que deixar bem claro. Então, mas qual que é a relação do faturamento com a logística? Aqui nós estamos falando de faturamento como processo. É importante a gente deixar isso bem claro. E a sua relação está porque o faturamento é uma das etapas mais importantes desse conceito que é fundamental para a logística, que é o conceito do ciclo do pedido. Vamos relembrar. O que é o ciclo do pedido? O ciclo do pedido é todas as etapas, todo o processo necessário para fazer um produto ir até o cliente. Então, esse produto, mesmo que já estando de posse da empresa, tem todo um processo que seja que é necessário para fazer ele sair da empresa e ir até os clientes. E quais são essas etapas que o produto segue? Primeiramente, nós temos que receber esses pedidos dos clientes. Então, cada empresa tem um tipo, tem um canal que faz com que os clientes possam fazer os pedidos. Nós vamos ter o processamento desse pedido. O que é o processamento desse pedido? É entender o que o cliente quer, verificar se o produto tem estoque, as quantidades, as características que o cliente quer. Então, é feito todo esse processamento de separação, preparação para transporte, embalagem, tudo é feito aqui nessa etapa. Quando isso foi feito, aqui a gente entra no conceito que a gente está tratando aqui hoje. Nós vamos faturar esse pedido. O que é isso? É basicamente, cliente, o produto está aqui, está ok, dentro das condições que nós acordamos, agora eu preciso que você pague ele. eu vou faturar o pedido e aí o cliente vai pagar para então a empresa fazer a distribuição. A distribuição nada mais é do que a expedição, o transporte desse produto da empresa até o cliente. Então, todas as empresas elas aplicam o conceito de ciclo do pedido e o faturamento desses pedidos tem uma importância muito grande dentro desse processo porque o faturamento de pedidos representa é uma etapa importante porque quando ela é feita de maneira incorreta isso aí pode prejudicar a operação da empresa e gerar prejuízos seja na receita pois a empresa vai receber menos ou seja nas multas pois igual eu falei o faturamento está diretamente ligado aos impostos que vai ser cobrados em cima das operações da empresa se o processo for feito de maneira incorreta e o governo entender isso como uma fraude ele vai aplicar multas e penalidades à empresa então esse processo é muito importante ele tem que ser feito de maneira bem estruturada porque vai envolver diretamente os clientes vai envolver o faturamento o dinheiro que vai entrar na empresa e está diretamente ligado à operação e a dinheiro ao sucesso monetário da empresa vale lembrar que o sucesso do ciclo do pedido ele é medido de acordo com o seu tempo ou seja quanto mais rápido for esse ciclo mais rápido o produto vai estar de posse dos clientes e isso é valor ok e como que funciona o processo basicamente são três etapas que compõem o processo do faturamento o primeiro deles é a cobrança aqui nesse caso cada empresa tem uma forma de fazer a cobrança do seu cliente isso geralmente já é acordado pelo setor de vendas pelo departamento financeiro da empresa os mais comuns são boletos às vezes até o crédito dos clientes junto com a empresa instituições bancárias tem tem clientes que tem empresas que podem oferecer carnês então tem uma série de métodos para que os clientes possam pagar as empresas pelos produtos então é dentro do processo do faturamento tem essa etapa de cobrança tem a etapa essa talvez seja a mais crítica dentro do processo do faturamento que é a emissão dos documentos fiscais eu até deixei aqui para que porque são muitos documentos que a gente tem que tratar o primeiro deles é a NFE que é a nota fiscal eletrônica isso aqui todo o produto toda empresa tem que fazer a expedição dessa nota fiscal eletrônica vale lembrar que um documento fiscal é um documento que comprova as operações de venda de bens ou prestações de serviço entre empresas órgãos públicos ou até mesmo pessoas físicas então ele tem que ser expedido esse documento que é a nota fiscal eletrônica aqui vai tratar das características do produto e o valor que a empresa fez a venda para o seu cliente temos também o CTE que é o conhecimento de transporte eletrônico aqui quando há necessidade de transporte do produto da empresa para os clientes tem que fazer a emissão desse documento porque ali vai comprovar que a empresa é de posse da empresa ainda aquele produto que ela está fazendo o transporte para que ele seja entregue a um cliente ok temos também a NFS que também é uma nota fiscal eletrônica de serviços então diferente da nota fiscal aqui é relacionada a produto aqui é relacionada a serviço temos também a NFC que é um documento fiscal eletrônico para o consumidor final e está alinhada as propostas do speed fiscal trata-se de um documento que pode ter o DANF que é o documento auxiliar de nota fiscal eletrônica impresso por uma impressora comum então basicamente porque a nota fiscal eletrônica é um documento que não é físico a nota fiscal ao consumidor eletrônica é um documento que a gente já pode através do DANF ter um impresso para que seja entregue fisicamente aos clientes temos também o MDFE que é o manifesto de documentos fiscais eletrônicos isso aqui basicamente é a união de todos os documentos necessários para realizar o transporte de cargas mais uma vez por que é importante ter esses documentos de transporte caso esteja tendo uma blitz uma auditoria e for uma fiscalização e for pego um caminhão que seja um carro transportando produtos e que não tenha esses documentos é entendido pode ser entendido como contrabando e roubo de carga então é muito importante ter toda essa documentação mostrando que ali está tratando de uma atividade comercial beleza temos também a NFA que é a nota fiscal avulsa isso aqui é geralmente é expedido por micro empreendedores pequenas empresas que é basicamente entregar é uma nota fiscal mais simples aos consumidores e também temos é isso mesmo então temos também claro o CFE que é o cupom fiscal a gente pode entender como a gente vai em varejo uma loja tem a emissão desses cupons fiscais então é basicamente isso é aquela aquele papel que mostra que você fez a compra que ali está o valor e geralmente ali também já está mostrando a quantidade de imposto que é pago em cada compra então fica a cargo do faturamento realizar a emissão desses documentos cada tipo de produto cada tipo de operação vai ser necessário alguns desses documentos isso aí tem que ver o enquadramento da empresa e de sua operação e tem a terceira etapa que é o manifesto barra despacho do transporte que é basicamente juntar a documentação para realizar esse transporte aquilo que eu falei quando a empresa está envolvida com o transporte do seu produto ou contratam a empresa terceirizada tem de ser feito esse manifesto e despacho do transporte que é com a conferência de todos os documentos fiscais e de todos os produtos que está sendo transportados pois caso haja uma divergência entre os produtos e as notas que estão sendo transportadas isso aí pode gerar penalidades e multas para a empresa então basicamente é isso esses três processos cobrança emissão dos documentos fiscais e o despacho do transporte e como que a gente pode melhorar esse processo do faturamento de pedidos primeiro passo planejamento planejamento logístico por que que o planejamento logístico é importante para melhorar o processo do faturamento porque igual a gente falou o faturamento é uma das etapas mais importantes dentro do ciclo do pedido e por ele estar dentro desse conceito tendo uma importância tão grande ele tem que ser muito bem pensado a atender as necessidades dos seus clientes a logística é isso a logística está para atender as necessidades sendo uma solução para os clientes então o faturamento como um processo ele tem que ser pensado de forma a atender as necessidades dos clientes ok entra aqui então o outro ponto os serviços ao cliente por ser uma etapa onde vai ter essa relação entre a empresa e o cliente para que o cliente possa fazer o pagamento tem que ser muito bem estabelecido dentro dos objetivos da empresa como que esse processo vai interagir com o cliente nós estamos falando de cobrança não é uma situação muito confortável de fazer então isso aí tem que ser muito bem estabelecido como que vai ser esse processo como que a empresa vai realizar a cobrança ao seu cliente de modo que ele não entenda aquilo como uma cobrança em si e sim como parte do processo comercial que a empresa vai entregar o produto e o cliente vai pagar por ele então isso aí tem que ficar muito bem definido para que não haja nenhum tipo de relação que seja prejudicial para a empresa e também nós não podemos esquecer para melhorar qualquer tipo de processo é muito interessante a gente fazer a medição deles através de indicadores de desempenho igual eu falei o o processo do faturamento ele está diretamente ligado ao ciclo do pedido então o ciclo do pedido ele vai ser muito eficiente ou muito bem avaliado quanto menor tempo decorrer entre a realização do pedido e a entrega até o cliente então esse processo ele faz parte desse tempo que é o chamado lead time então quando a gente mede esse processo medindo a sua efetividade a sua eficiência a gente entende os pontos onde pode ser melhorados e os pontos que a gente pode padronizar para que seja sempre obtido bons resultados então a adoção de um indicador de desempenho para nesse caso que é o lead time pode ser uma grande alternativa muito importante e estratégica para a empresa para que ela possa melhorar o processo do faturamento de pedidos beleza? então pessoal era isso que a gente queria abordar nessa aula de hoje do faturamento de pedidos se você gostou do conteúdo peço que deixe seu like não deixe de se inscrever aqui no canal constantemente nós vamos estar postando novas aulas sobre logística se você acha que alguém pode se beneficiar com esse conteúdo compartilhe ficou alguma dúvida tem alguma sugestão ou alguma crítica deixe seu comentário aqui embaixo para que a gente possa conversar melhor beleza? um abraço e até a próxima